Olha aí, mais um, mais um, mostra aí, Bera, deixa ele brigar, deixa ele brigar um pouquinho mais Olha, gente, pegaram na salsicha aí, olha o lindo piau, cara, olha, está bravo Olha aí, mais um, cabemos de almoçar, gente, voltamos de novo, olha aí, mais um aí, ó Lindo piauzinho, ó, se fosse para fritar já dá, mas nós vamos para a soltura dele Olha aí, ó, mais um Tira aí, Bera, mostra a cara do bicudo aí, Bera Aí, galera, ó, mais um piau, cabemos de almoçar aqui, ó, o bocadinho dele aí, ó, mostra a bocadinha dela, Bera Ó, cabemos de almoçar aqui agora e mais um saiu, gente, hoje, eu acho que nós já pegamos quantos, Bera? Com mentira e pouca, com toda mentira Se for com mentira, Bera, 30 30? E a verdade? Na verdade, é o 27º Olha aí, olha, gente, com mentira deve ter 30, mas nós pegamos 27, mais ou menos A verdadeira, a história verdadeira de pescador Agora, a mentira deve ter uns 30 Deve ser o que escapou, o que dá 30 aí Olha, vai para a soltura aí, bichão Bora, bora Olha aí, foi simbó Mais um Hoje tem saído peixe A salsicha é daqui, ó Hã? Salsicha Pode, olha, mostra a salsicha aí, gente Olha, olha isso que nós estamos usando aqui, gente A salsicha, um zonzinho bem pequenininho Olha só Olha aí, Brutão da peça Você sabia que a isca de salsicha serve para o piau? Olha as mulheres não estão lá Vamos mostrar ali agora, hein? As mulheres estão lá Acabamos de almoçar lá e vêm para cá Olha, acho que vai vir outra aqui, parece, gente Olha aí, gente Que belezura Isso aqui, ó É que linda, gente Olha só Gente, aqui tem uma floresta aqui Olha para isso aqui, gente É tão gostoso estar aqui, gente Olha para isso Olha só É bom ou não é pescar? Gente, olha Olha, chegou mais um Chegou mais um Mais um, galera Vou mostrar Vou mostrar Vai, Telo É, não, é a tilapa É a tilapa A tilapa Olha que linda, gente Olha a tilapa Olha aí, no mesmo vídeo Olha que tilapa linda, gente Olha só Cuidado não atira aí, viu? A tilapa é terrível A tilapa é... Olha aí, gente No mesmo vídeo No mesmo vídeo No mesmo vídeo, uma tilapa aí Um piau Isso aqui é só no Pesca Aventura VHD Vocês não vão ver No outro canal Piau e tilapa no mesmo vídeo Olha aí, galera Vai pular, vai pular Vai pular Segura ela aí, velho Olha que linda, gente Olha só Olha só o primeiro aqui deitado Olha Linda ela Olha, dá mais de um palmo Olha Mais de um palmo Olha, gente Olha Um palmo e pouco Um rabo sobrando Mais um rabo Segura ela aí, velho Vamos soltura ela aí, velho Vai filmar a boca dela Não vai dar, não De novo, gente Caiu Cuidado aí Vamos soltura dela, velho Pega ela aí Vai cair, gente Olha Olha aí a bocuta dela aí, ó Linda tilapa, viu? Mostra ela direito aqui, velho Não é linda ela? Vamos pra soltura dela? Bora Solta a bitelona Segura no rabo da bicha Segura no rabo dela Vai-se embora Olha aí, gente Eu tava filmando a imagem E mais outro peixe aí Isso aqui é só no Pesca Aventura VHD Vem pra cá você também Assiste o vídeo até o final, viu, gente Não deixa, não Não pula os comentários também, não Vamos ajudar o pesca Crescer e receber seus dolinhas, gente O pesca tá precisando dos dólares Então, por favor Assista até o final Confere o final do vídeo aí E deixa aquele comentário lindo aí O que vocês acharam da pescaria de Piau Pegamos mais um atilapa, tá bom? Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau